Na apresentação, Fernando, você deixou claro que a engenharia social é um problema também para crianças e adolescentes. A gente sempre pensa em engenharia social, em roubo de dados, em funcionários roubando informações para repassar para terceiros. Por que a engenharia social é um problema para crianças e adolescentes? Olha, a segurança das contas dele, na verdade, quando se cria um jogo, quando as crianças e adolescentes entram nos jogos, isso já num passado remoto não era assim. Não era necessário ter uma conta no jogo. E o que é uma conta? É um conjunto de informações que identifica a criança ou o adolescente, identifica o jogador. E, em alguns casos, identifica mesmo, com endereço, com CPF, se tiver... Dependendo do caso, tem um nível de identificação razoável. Os jogos hoje, a maioria, exigem essa conta. Essa conta precisa ser criada, até por questões de segurança, inclusive, da própria plataforma, porque se alguém ofender alguém, se alguém infringir alguma regra, a plataforma tem que saber quem é. E as compras, compra de item no jogo, compra de upgrade no jogo, certas compras são associadas a essa conta. Então, muitas vezes, tem um cartão de crédito ali, associado a essa conta, que as empresas fazem o seu melhor para manter esse armazenamento encriptado e tudo. Mas, mesmo assim, informações pessoais e financeiras podem e comumente estão associadas a essa conta. Além disso, tem todo o histórico de jogo da criança, do adolescente, de quem estiver jogando. Tem todo o histórico do jogo. Então, se dentro do jogo ele conquistou níveis, ele atingiu certos prêmios, comprou certos itens, tudo isso está associado àquela conta. O que acontece? Essa conta se torna valiosa no universo dos gamers e também por uma questão de privacidade. É uma conta valiosa. Protegê-la é essencial. Os ataques de engenharia social são os ataques que usam da tendência de confiar, que o jogador ou qualquer ser humano tem, de confiar numa informação que está sendo passada para ele. Ele fala assim, clica aqui porque você precisa atualizar sua senha, do contrário, sua conta será bloqueada. A primeira reação que a gente tem é, nossa, eu não quero que a minha conta seja bloqueada, porque eu uso, eu gosto da minha conta, tem todos os meus itens, imagina, eu vou perder tudo. Não, vou clicar agora e vou confirmar a senha. Só que aquele e-mail, por exemplo, era falso. Foi enviado com alguém que copiou o logo, o nome da empresa detentora da conta, tudo. Então, essas ameaças que, a mesma história para fraudes bancárias, para coisas do mundo, digamos assim, de não jogadores, o mundo do mercado no geral, ela existe também no contexto de crianças, adolescentes e, na verdade, de todo mundo que joga, independente da idade. A conta tem os valores. Existem, inclusive, mercados negros aí, onde se vende contas hackeadas. Ou seja, os atacantes vão, hackeiam contas importantes, que têm um nível de significância alto, então tem muitos itens, tem muito valor dentro do jogo, e depois vendem nos fóruns mais obscuros. Assim, ó, R$ 500 essa conta aqui. Se você me der R$ 500, eu te dou o nome do usuário e a senha que eu acabei de roubar, sabe? Mas, Fernando, como conscientizar, então, crianças e adolescentes desse risco? Porque o senso, né, a ideia deles de risco é diferente da nossa. Sim, sim, sem dúvida. Exatamente um ponto onde a gente precisa ter zero certeza de que a gente sabe. Mesmo que a gente saiba o que a gente quer passar. Por exemplo, eu quero dizer que uma conta é importante. É o que você falou. Um adolescente, talvez ele nem se ligue o que é uma conta. Ele nem sabe. Porque ele simplesmente tem que botar o nome do usuário e senha para jogar. Tem. Qual é a senha? Ah, a senha que você escolher. Ah, então ele escolhe uma senha e joga. O interesse dele está no jogo. Não está interessado em nenhuma outra coisa. Aquilo para ele era só um obstáculo. E ele já passou. Então, eu acho que é importante ouvir ao invés de falar. Ou seja, chegar para ele e perguntar assim, o que é uma conta de usuário? Por que você tem uma conta na Steam, na Riot Games? Por que você tem contas diferentes? O que acontece? Você põe no nome do usuário o que é ali? Uma senha? Que senha é essa? Você que inventou. Ouvir dele. Para ele contar, o adolescente e a adolescente contar o que tem na cabeça dele sobre ter aquela conta. E aí, sim, você vai encontrar maneiras de inserir alguma informação ali. Falar assim, ah, não, isso aqui não tem nada a ver. É uma conta qualquer. A gente bota qualquer coisa aqui. Não é qualquer coisa, né? Porque se você errar a senha, aí não entra. E se alguém colocar essa senha? Essa senha é o quê? O seu nome? É a sua data de aniversário? É muito simples? Ou é o personagem que você gosta de um anime, de um jogo e tal? Se alguém usar isso daí e acessar essa conta, o que acontece? Ah, pô, essa pessoa vai jogar com o meu jogador. Isso não é legal. Pois é, não é legal. Então, daí, é importante a gente botar uma senha. Pensa aí numa senha que ninguém conseguiria pensar. E vamos botar um número, sabe? E tornar isso, é praticamente gamificar a relação, pegar o interesse dele e utilizar o interesse dele para atingir o objetivo. Só que isso vai requerer tempo e dedicação. É muito mais demorado do que falar assim, acabou, não vai jogar. Acabou, tem que botar uma senha forte. Usar autoridade nesse contexto, eu acho que é jogar contra si. O tema do DISE 21 é segurança digital começa cedo. É essa a principal recomendação? É preciso começar cedo a pensar em segurança digital? É preciso porque a internet tirou a barreira das quatro paredes de uma casa ou apartamento. Então, assim como os pais têm uma preocupação com a primeira vez que o filho vai para a rua, a primeira vez que o filho vai para a rua sozinho e eles passam uma série de recomendações, nós já passamos recomendações de segurança para eles. Olha, não vai entrar num carro que alguém te ofereça uma carona do nada, que você não conhece, coisas do tipo. Não vai conversar com pessoas e, enfim, aceitar alguma coisa delas em troca de nenhum favor. A gente já passa recomendações de segurança. Só que hoje a internet não é mais uma ferramenta que está disponível. Ela está acontecendo, talvez tanto quanto o ar que a gente respira. Eu acho que você não encontra um lugar que tenha somente oxigênio e não tenha ondas dados passando. Ela está o tempo inteiro, é 24 por 7. Logo, essa educação precisa vir de junto ali, na base, junto. Você não vai aceitar um doce na rua de estranho, por exemplo, de alguém, mas também você não vai clicar num link que chega para você usando esse dispositivo aqui. Porque esse link é alguém, é um outro ser humano falando com o seu filho através das barreiras das suas portas. Do mesmo jeito que você não deixaria ele receber uma ligação de alguém que não conhece e ficar falando e entregando informações, por exemplo, que sejam suspeitas de serem perguntadas, a internet tem o mesmo efeito. Talvez até mais complicado, por conta da multimídia, né? Vídeo, foto, tem mais poder do que um telefonema ou do que uma interação pessoal. Porque um agressor, um fraudador, qualquer coisa do tipo, ele pode estar em outra cidade, por exemplo, em outro país até. Então, é um furo de barreira muito considerável.